Abre em meu burro preto, me envia o nome desse ano E saí pintando cada de madrugada fazendo pão Eu já tinha combinado para ir rolar a vida de um boião Levei meu trinta na cena de cabo branco e o palco reclam Levei meu trinta na cena de cabo branco e o palco reclam Levei meu trinta na cena de cabo branco e o palco reclam Levei meu trinta na cena de cabo branco e o palco reclam Levei meu trinta na cena de cabo branco e o palco reclam Levei meu trinta na cena de cabo branco e o palco reclam Levei meu trinta na cena de cabo branco e o palco reclam Levei meu trinta na cena de cabo branco e o palco reclam Levei meu trinta na cena de cabo branco reclam Levei meu trinta na cena de cabo branco e o palco reclam